Uma série de irregularidades em postos e unidades de saúde da região foram identificados por equipes da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao visitarem sete postos de saúde que oferecem o programa Estratégia Saúde da Família. AVCBs vencidos, faltas de vacinas, medicamentos e equipamentos e problemas nas estruturas das instalações das UBSs foram identificados durante visitas em Americana, Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. A ação denominada Fiscalização Ordenada ocorreu de forma surpresa e simultânea em 441 unidades de 237 municípios paulistas, no início desse mês. A Americana realizou fiscalização apenas aqui na UBS Jardim Brasil que atende cerca de 8 mil pessoas em sua região. As maiores problemáticas encontradas foram equipes incompletas faltando agentes comunitários de saúde, AVCB e institores fora do prazo de validade e vacinas aplicadas rotineiramente em falta. Em problemas estruturais e técnicos ainda foram identificados falta de cobertura externa, infiltração e bolor em salas de atendimento e de exames, falta de nebulizador, falta de certificado de calibração vigente do desfibrilador, falta de registro de controle e testagem do carrinho de emergência. Em relação ao fluxo de atendimento, foi mencionado que o tempo médio de espera para a consulta de cardiologia e realização de exames de colonoscopia é de aproximadamente um ano. A unidade não soube apontar o percentual de problemas de saúde solucionados pela Estratégia. A Americana foi a única cidade apurada pela região que não foi detectada falta, vencimento ou dispensa irregular de medicamentos. O problema nosso é ficar de manhã esperando abrir o posto. Ele só abre 7h30. Quando está chovendo, quando está frio, as pessoas de idade têm que ficar esperando no carro e outra pessoa ficar aguardando o lugar na fila. E a gente tem que ficar em pé, porque não tem aonde sentar. Se estiver chovendo, você fica de guarda-chuva na chuva. Se estiver frio, você é obrigado a ficar. As pessoas ficam com as crianças, às vezes um no colo, outro esperando, segurando. Então, o problema meu é esse, que eles abrissem ou tivessem alguma proteção para a gente ficar debaixo. Ou mandasse abrir o portão mais cedo para a gente entrar, pelo menos para sentar as pessoas de idade. Já em Hortolândia, a fiscalização aconteceu nas UPS, Jardim Amanda 1 e Santa Esmeralda. As condições descritas pelo fiscal apresentam em especial as más condições de conservação de estrutura, que também não possui um AVCB válido, e falta de equipamentos. Os maiores problemas apresentados foram equipes incompletas, falta de carrinho de emergência, falta de remédios para diabetes, antibióticos e psicofármacos, área de atendimento alagada, todo de cobertura externa rasgada e com suporte em más condições, e goteira na recepção. Em Santa Bárbara do Oeste, a fiscalização aconteceu nas UPS, Dr. Felício Fernandes Nogueira e Dr. Geber Juabre. O município é o único entre os apurados que possui AVCB dentro do prazo de validade para funcionamento. Na Dr. Felício Fernandes Nogueira e Dr. Geber Juabre, Santa Bárbara do Oeste, que junta atende mais de 4 mil pessoas, as maiores problemáticas apontadas foram a falta de medicamento e de vacinas, como a tripse bacteriana, meningocócica C e varicela. A fiscalização também apontou que remédios contra doenças sexualmente transmissíveis e psicofármacos não são dispensados. Outros problemas foram falta de nebulizador, desfrubilador vencido, problemas de mofo e rachaduras próximas ao teto. Em nota, a Secretaria de Saúde do município de Santa Bárbara relatou que os apontamentos são objeto de uma análise minuciosa para o sanamento dessas problemáticas e que, além de novas estruturas de saúde entregues no ano passado, a administração realiza manutenções de rotina em todas as unidades existentes. Quanto às vacinas, a Secretaria ressaltou que o fornecimento de doses dos municípios é de responsabilidade total do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. Em Sumaré, essa fiscalização ocorreu na USP, a unidade de saúde da família Bandeirantes, e na de Nova Veneza. Juntas enfrentaram falta de abastecimento de remédios e de equipamentos em uma das unidades utilizadas até por equipes do SAMU. Ambas as unidades estão, com AVCBs vencidos, falta de medicamento, com falta de desfibriladores. Ambas essas unidades não possuem problemas com fluxo de atendimento, tendo a resolubilidade das enfermidades em 95%. Até o fechamento dessa matéria, as cidades de Americana, Hortolande e Sumaré não retornaram os questionamentos. Mais informações você confere no portal tododia.com.br. Isabela Braz para a TV Todo Dia.